Aqui é mais um serviço Irmãos Paula Um deck e um pergolado Faltou umas tábuas, falta chegar ali na frente Fez essa paredinha aqui também Finda aquela que é chata, é tipo essa aí, mas só que é finda Fez esse pergolado Qual que é a coisa da chave? É azul Mestre de nome Acho que é... É chato a forma dele É ela mesmo É chato a forma dele